Era um dia muito quente, e Mike estava em frente ao ventilador de sua casa, compartilhando ele com seus três irmãos. De repente, o seu celular tocou com o alerta de uma nova mensagem. Era do novo garoto da turma, Owen. Ele tinha acabado de chegar há duas semanas e havia se tornado muito popular. Ele estava convidando ele para uma festa na piscina na sua casa no dia seguinte. Mike não hesitou e confirmou que iria participar. Como estava fazendo calor ultimamente, ele estava animado só de pensar em se refrescar em uma piscina. No dia seguinte, a mãe de Mike lhe deu uma mochila com roupas para trocar. Ele deu um beijo e lhe disse, como sempre, para que ele se divertisse. A casa onde a festa estava sendo realizada não ficava muito longe. Daria uns 20 minutos para chegar até lá a pé. Quando chegou, tocou a campainha em Owen, o cumprimentou com um sorriso enorme. Não se via mais ninguém. Tudo estava muito quieto. Ele tinha sido o primeiro a chegar. Ele acompanhou até o jardim onde ficava a grande piscina e lhe ofereceu um refresco. Isso foi muito bom. Um suco gelado e uma piscina. Mike se sentiu como se estivesse de férias em um hotel. O suco era de morango e estava delicioso. Ele gostou tanto que até repetiu. No entanto, quando ele terminou de tomar o segundo, começou a se sentir mal. A sua visão ficou embaçada e ele não conseguia enxergar. Ele culpou o fato de ter bebido a bebida gelada muito rápido, mas isso não iria estragar a sua noite. E depois de pedir permissão ao anfitrião, deu um mergulho na piscina. Do meio da piscina, ele olhou, mas não tinha ninguém chegando, nenhuma criança. Onde estão todos? Ele perguntou a Owen. O garoto respondeu que eles provavelmente chegariam mais tarde e pulou na piscina também. Ele nadou até o seu colega de classe e eles brincaram por horas. De vez em quando, eles saíam da piscina para beber slushes e se divertiam bastante, mas não tinha nenhum convidado. O sol começou a se pôr e uma estranha escuridão tomou conta da atmosfera. O céu estava coberto de nuvens ameaçadoras e o vento soprava ameaçadoramente. Mike começou a sentir uma sensação de desconforto. Ele olhou ao redor e percebeu que as luzes do jardim estavam se apagando uma a uma. Ele saiu da piscina, pegou a sua mochila para trocar de roupa e se despedir. Quando voltou do banheiro, passou pela cozinha e pôde ver que ao lado onde o slush havia sido preparado, tinha caixas de remédios abertas e várias pílulas amassadas. Ele queria se convencer de que aquilo era apenas uma coincidência e que seu estado de relaxamento e de ansiedade era o mesmo. Seu amigo não tinha motivos para querer medicá-lo. Quando voltou ao jardim para se despedir de Owen, ele saiu da água e se aproximou dele com um sorriso macabro. Seus olhos brilhavam como uma luz sobrenatural. Mike recuou instintivamente, sentindo um calafrio percorrer a sua espinha. O que está acontecendo? O albúcio é o Mike, tentando manter a calma. Owen soltou uma gargalhada. Você é bem-vindo à minha família! De repente, a piscina se transformou em um redemoinho escuro e assustador. As águas se agitaram violentamente, formando redemoinhos e ondas furiosas. À medida que a escuridão tomava conta da sua visão, Mike conseguia distinguir as figuras distorcidas que emergiam da água. Eram de almas perdidas, daquelas que haviam caído na armadilha de Owen, presos em um ciclo interminável de terror e sofrimento. Ele tentou gritar, mas a sua voz era abafada pelo caos. As garras geladas das almas perdidas o pegaram, o arrastando para o fundo da piscina. A água ficava cada vez mais fria e opressiva. Seu fôlego estava se esgotando. E a esperança se esvaía. Mike havia caído na armadilha. A história da festa na piscina de Owen se tornou uma lenda macabra, sussurrada entre os alunos. Dizia-se que aqueles que aceitavam seu convite nunca mais eram vistos, condenados a um destino terrível nas profundezas da piscina amaldiçoada. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!